Sim! Demorou, demorou. Ó, tá chegando a hora do jogão entre Atlético e Bahia, né? Exatamente. E não é de hoje que a Copa Sul-Americana é um sonho de consumo dos atleticanos, né? É? Só isso mesmo? O sonho da América. Há anos o Atlético tenta, mas dessa vez o clube tem uma chance única. Um caminho convidativo rumo ao primeiro título continental. Dos oito times vivos na Sul-Americana, nenhum é bicho-papão. Só o Independiente Santa Fé já levantou a taça. Em 2015, os colombianos venceram na final o Huracan da Argentina e foram campeões da Sula. O Fluminense bateu na trave em 2009. Os cariocas caíram para a LDU, engolidos pela altitude de Quito. O melhor resultado do Atlético foi uma semifinal em 2006. O furacão foi eliminado pelo Pachuca do México, time que viria a ser campeão naquele ano. Goloso! Goloso! Goleada do Pachuca e classificação para a final da Sul-Americana. Nessa fase de quartas de final, o furacão esteve outras duas vezes, a última em 2015. Diante de um estádio lotado no Paraguai, o Atlético caiu para o esportivo Luquem, que seguiu adiante, encerrando o sonho rubro-negro. Mas lembrar de Sul-Americana e quartas de final é lembrar desse jogo. Um golaço daquela campanha de 2006. Classificação garantida contra o Nacional do Uruguai. Gol! Esse mesmo Nacional continua vivo na edição desse ano e pode cruzar o caminho do furacão. O News Old Boys, o Penharol e o Caracas já ficaram para trás. Agora é a vez de um rival bem conhecido, está aqui mesmo. É na Bahia, contra o Bahia, que o Atlético tenta escrever mais um capítulo vitorioso na sua história internacional.